Oi, Zé Zanaveiro. Marinhama, mais uma vez, está em volta para o Ciro do Bofim, trazendo mais novidades. Boa noite, Zé Nelias. Boa noite, Júnior e todos. Então, qual é o tema do Marinhama este ano? Bom, primeiramente eu quero agradecer esse passeio vindo pela Rádio Caraíba. Estou aqui representando toda a equipe organizadora do Marinhama Jovem, junto com a direção do Padre João. O tema desse ano do Marinhama Jovem vai ser este. Ser discípulo é contemplar a Maria e perceber a sua juventude e caminhada de fé. Certo. O Marinhama, todo ano acontece no mês de maio. O porquê aconteceu no mês de junho esse ano? Esse ano nós colocamos para o mês de junho, por conta que o mês de maio não teve uma data disponível para estar acontecendo o evento. Aí colocamos então para o mês de junho. Mas, o ano que vem vai ser o mês de maio novamente. Provavelmente. Certo. E que horas começará esse evento? O Marinhama Jovem é o vigésimo primeiro encontro aqui na Santa Senhora do Bonfim. Ele irá acontecer dia 2, próximo domingo, lá no Colégio de Alcesano, a partir das 8 horas da manhã. Esse encontro vai ter louvor, pregações, cânticos e logo após a missa irá acontecer uma puxada pelas ruas aqui de Bonfim para todos os jovens. E qual é a banda que vai alegrar? A banda será o grupo Xalão junto com o RCC, que também são compostos por jovens da Santa Senhora do Bonfim. E como você se sente fazendo esse projeto maravilhoso do Mariano? Bom, esse evento é assim, vou falar em nome de todos os jovens que estão participando. Esse mês, esse ano, aliás, como é o ano da juventude, eu posso falar assim em nome de todos, estamos todos engajados, buscando mesmo formas de estar conseguindo verbas para acontecer o Mariano Jovem. Estão todos engajados, muito felizes, graças a Deus. Ontem mesmo com a caminhada que aconteceu, a missão, o Corpus Christi foi graças a Deus um sucesso. A juventude esteve presente junto com todas as pessoas aqui de Bonfim, graças a Deus. Foi uma caminhada muito bonita. Eu quero também falar e agradecer a todas as pessoas que participaram da Cristoteca, que também foi um evento organizado pela juventude. Graças a Deus foi um sucesso, muitos jovens compareceram ao evento. Houve pregação, houve louvor e saíram todos felizes. Legal, por isso que eu tenho um bomboate e bomboate, para ajudar a arrecadação. Isso, arrecada a verba, para estar fazendo a puxada. Tá certo. Bom, gente, eu quero convidar todos os jovens aqui do Senhor do Bonfim, não só do Senhor do Bonfim, também como das cidades vizinhas, como Jacobina e Tiúva, que possam vir e comparecer a esse evento. Nós estamos fazendo com muito carinho, muita disposição. Estamos correndo atrás mesmo, para dar o melhor do Mariano Jovem. Eu tenho certeza que esse ano, quem for, não vai se arrepender, porque estamos buscando o máximo para fazer esse encontro inesquecível para cada um jovem que estará presente. O evento irá acontecer lá no Colégio de Alcesano, a partir das 8 horas da manhã, dia 2, agora do luto. Certo. Então, vamos lá, minha gente, vamos prestigiar esse Mariana. Vamos lá, para ter uma perguntinha? Então, todos a gente sabe que está sendo...